setembro amarelo mês de prevenção ao suicídio bom eu vim trazer uma história aqui para vocês hoje é um relato né uma experiência própria com um amigo um amigo assim um irmão na verdade né que nós nos conhecemos crianças é estudamos juntos trabalhamos juntos na adolescência depois novamente na vida adulta fui padrinho de casamento enfim esse cara era um cara alegre acho que assim ninguém esperava acho que jamais quem o conhecesse esperava a atitude que ele tomou né se encontrar a própria vida uma coisa bem difícil mas até nesse momento difícil para ele ele deixou uma lição valiosa aqui para a gente ou numa carta na que ele deixou ele dizia mais ou menos assim cuidem das pessoas que são tristes fiquem de olho nelas às vezes um mínimo de atenção evita um suicídio a solidão acompanhada é a pior de todas é a que mais nos faz sofrer olhe para seus amigos e familiares e companheiros não é não não é vagabundagem é uma doença e é grave bom olha a mensagem que ele conseguiu deixar mesmo num momento de fragilidade difícil então gente eu peço a vocês cuida cuidem sim do próximo vigia dá uma atenção conversa com as pessoas que você ama com seus familiares com seus colegas amigos até com aquela a pessoa que não vai com a sua cara é isso mesmo talvez ele não vá com a sua cara até por conta de uma qualidade sua ele não enxergo isso como algo genuíno em você de repente com uma conversa um tempo uma preocupação sua partindo de sua parte e vai ver e vai enxergar com outros olhos e ver que aquilo não é força de atenção cuide vidas importam a sua vida é importante jamais desista compartilha esse vídeo para ajudar as pessoas que se encontram numa dificuldade com uma palavra amiga manda esse vídeo para ela que a a vida delas importa a sua vida Boa.